A CORDEÃO Recordamos agora uma das maiores referências de sempre do acordeão que morreu na sexta-feira aos 88 anos. A última entrevista de Eugénia Lima foi à SIC para uma reportagem que estávamos a preparar sobre a sua carreira. Apesar desta nova circunstância, decidimos emitir esse material como homenagem à diva do acordeão. Um amigo cedeu o espaço, ela ofereceu as memórias e o recanto, em Rio Maior, é hoje o local de homenagem a Eugénia Lima. Começou a tocar aos 4 anos, rapidamente se transformou num fenómeno de popularidade. A começar em Monção e a acabar a viajar Santo António, quantas aldeias por esse país fora, eu toquei, as pessoas receberam-me com o mesmo afeto, com o mesmo carinho. E é isso que me enche a vida. Eugénia Lima aprendeu a tocar acordeão sozinha. Eu não tinha professor de acordeão, só de música, só tinha professor de música. Criei a minha própria forma de tocar, a minha própria maneira de fazer música. Mas eu sem coração não posso tocar. Se eu estiver num dia muito triste, se eu estiver num daqueles dias em que não sinto nada por nada nem por ninguém, não sou eu a tocar. Eu tenho que sentir vontade de tocar acordeão. Eu tenho que sentir a música que estou a dar. A música não tem fim. É uma estrada que nunca mais acaba. Vai até o fim do espírito. Vai até o fim de tudo. Gravou o primeiro disco nos anos 40. Venceu vários concursos de acordeonistas. Aos 13 anos, recusaram-lhe a entrada no Conservatório de Música de Lisboa, episódio que recordava com alguma mágoa. Mas aos 55 anos, receberia com apenas uma prova o diploma do curso superior de acordeão pelo Conservatório de Paris. Foi aplaudida nas aldeias de Portugal e nos mais importantes palcos do acordeão. Juntou vários prémios e condecorações como a Ordem Militar de Santiago de Espada e o grau de grande oficial da Ordem do Infante do Henrique. Mas era ao público e aos jornalistas que mais agradecia. O meu nome foi feito a passar de boca em boca, da aldeia para aldeia, de cidade para cidade, de vila para vila, a passarem mensagens nos pôs. Olha, viu uma garota a tocar em tal parte que tocava bem. Logo a seguir, o jornal ouvia a mensagem e a publicar, ia dizer, se não fosse o povo, se não fosse o público e se não fosse os jornalistas, o que era de Eugênio Lima. Fragilizada desde 2011 pela doença de Parkinson, Eugênio Lima nunca deixou de dar concertos. Eu não consigo sair e de vez me vá ajudando para ver se eu não estar tão cedo. Porque quando acabar o acordeão, quando acabar o público, a minha vida também acaba. Eugênio Lima, que hoje é a nossa homenageada. Nos últimos anos foram organizados espetáculos de homenagem com salas esgotadas. Um bálsamo, dizia ela. Muitas vezes eu pensei, quando era nova, nova isto é, menos velha. Meu Deus, será quando o acordeão esteve em baixo, uns anos, e não foram poucos, será que eu vou morrer sem ver o acordeão outra vez lá em cima? Fazia-me uma pena. Porque eu não havia as crianças a correrem para a escola para aprender o acordeão. Faziam as suas brincadeiras, os seus entretenimentos, noutra coisa. De repente, parece que se fez luz neste país e é ver em todo o lado acordeonistas com uma competência, com uma técnica, com uma coragem, com uma garra a tocar um instrumento que comove. A dona Eugênio Lima, como eu trato, foi uma pessoa que me acompanhou desde o meu início. Do erudito ao improviso, do popular ao clássico, com apenas 22 anos, João Barradas é hoje um dos expoentes maiores do acordeão mundial. Vencedor também ele das mais prestigiadas competições internacionais e com um profundo sentimento de gratidão. Enquanto intérprete, é fantástico. E enquanto arranjadora e compositora, é igualmente do mesmo nível. Gostumo comparar a dona Eugênio Lima outros compositores da vertente clássica que eu ouvia, Bach, Brahms, Lutuzlowski, o que for, o compositor seja a dona Eugênio Lima na música popular, na música portuguesa, ela está a esse nível como esses compositores estão para a música de tradição europeia erudita. é algo mesmo muito marcante, como o Carlos Paredes, esse instrumento de guitarra portuguesa da dona Eugênia Lima, é isso, é um desses marcos. A referência no acordeão equivalente à dona Amália Rodrigues é a dona Eugênia Lima, porque nas mãos da dona Eugênia qualquer estilo de música soa mesmo do coração. É trabalhada uma expressão na música que transmite aos outros o gosto da dona Eugênia. Várias gerações de acordeonistas têm uma opinião unânime. Há um antes e um depois de Eugênia Lima. Na composição e na técnica, a mão esquerda de Eugênia fez a diferença. Ela desenvolveu muito a mão esquerda do acordeão. Antes de Eugênia Lima o acordeão era muito tocado na mão direita, melodia, mão esquerda, acompanhamento. Depois de Eugênia Lima o acordeão é muito tocado melodia na mão esquerda, melodia na mão direita, a junção de duas melodias diferentes em conjunto. Quando eu descobri que a mão esquerda tinha as mesmas sete notas da direita, comecei a fazer aquilo que ainda não tinha feito. Isto apenas tem mérito, não tem nada de novo. Apenas tenho mérito de ter sido a primeira que fez isso. Eu comecei a fazer melodia na mão esquerda. Se as notas lá estavam, porque é que não havia de fazer melodia na mão esquerda? Não era costume. A mão esquerda tem os acordes, tem os baixos, e até é só para fazer acompanhamento. E eu lembrei-me de trocar, de pôr a mão direita a fazer o acompanhamento e a esquerda a fazer a melodia. E o meu primeiro sucesso foi esse. E foi assim que eu me tornei tão conhecida. hoje já vejo todos os meus colegas a fazer isso. Também é o melhor do que eu fazia. Isso dá-me muita alegria. Que eles continuem e que vão para a frente, mas não se esqueçam de uma coisa. Ponham sempre o coração na ponta dos dedos. Não deixem o coração adormecer. Quando tocam, ponham sempre o coração aqui. Quando põem as mãos em cima do acordeon, ponham sempre ali o coração. A música sai de outra maneira. Quando a Sica entrevistou em outubro, Eugénia confessava que tinha ainda dois projetos que acabou por não realizar em pleno. Editar um novo disco e escrever as memórias. São muitas memórias com o acordeon onde eu estou a tocar e são muitas memórias onde eu estou a conviver com as pessoas minhas amigas. Eu já comecei, mas não sei quando é que vou acabar e se ainda serei capaz de acabá-la. Porque as recordações são tantas, tantas, não é possível fazer o somatório desses. todas são tantas, são tantas. Então,